Ei, Nico! Opa, falando em coisa aérea, essa foto é lá no aeroporto, né? Ei, Nico, boa tarde. Meu nome é Sté, moro no Conjunto C. Manda um abraço pra Rayane, minha filha, mãe da Sara. Um abraço para o Osés e pra todo o pessoal do Conjunto C, que não perde seu programa, é mil! Um beijo pra você, Sté! Um beijo pra Rayane, pra Sara, pra todo mundo do Conjunto C. É, meu amigo Mateuzinho, anão do corte. Um beijo pra ele aí. Dá um abraço no anão aí, quem for no salão dele. Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Pedro. Manda um abraço pro pessoal de Serraria, um bom programa pra vocês aí. Serraria, conheço demais minha prima. Mora aí, Rayane. Um beijo pra vocês em Serraria. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Sou Ana de Itamarandiba. Adoro muito você. Obrigado. Lamonier não gosta das pessoas que falam que me amam, né, Lamonier? Você é invejoso demais. Seu jornal me alegra muito aí, ó. Você anota mil. Tá lá no avatar dela, o senhor, meu pastor. Tradução correta. O senhor, meu pastor, não sentirei falta de nada. É, Lamonier. Olá, meu amigo Nico. Boa tarde. Aqui quem fala é o José Pinheiro. Fala, José Pinheiro. Tamo junto. Eu e minha família estamos mandando um abraço e muito sucesso. Valeu, Zé. Um beijo pra você e pra sua família. Fala onde é que tá a sua família. O bairro e a cidade. Pra mim, garoto. Boa tarde, Nico. Aqui é o Clérin. Clérin, meu amigo Clérin. Manda um abraço pra minha esposa Graziele e os filhos Samuel e Daniel. O Clérin tá tomando o quê? Isso é água, Lamonier? Ele tá tomando ali? É café. Porque ele não bebe bebida alcoólica, não. Conheço o Clérin. Isso gosta de estrada, viu, menino? O Clérin, meu amigo querido. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo apresentador que você é. E toda a equipe do BG. Um forte abraço. Manda um beijo pra minha filha, Maria Cecília. O nome é lindo e ela é uma gata. Olha o estilo. Olha a roupa que as crianças... Mais caro que roupa é nossa, viu, Lamonier? É. Um beijo, viu, Nádia? Fala, Nico. Sou a Jaqueline. Manda um abraço pra mim aqui em Engenheiro Caldas. Engenheiro Caldas, terra nossa. Nós te amamos. Manda um beijo para os meus filhos, Mayara, Pedro e Helena. Todos eles estão aí na foto, ó. You are love it. Ah, tamo junto. É a última, né, 10? Amanhã tem mais. Amanhã, amanhã tem mais. Dá tempo, dá tempo, dá tempo.